Ao Céu, Pró Saúde, sempre com você. Eu sou Zildete Montiel e fico com vocês até as 13 horas, uma hora inteirinha de informação sobre a sua saúde. E hoje eu vou conversar com o Dr. Sidney Federman, que é um grande médico e que, através do Ministério da Saúde, foi médico da Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O autor é formado há 40 anos pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, possui título de especialista em cirurgia pediátrica, pós-graduação em nutrologia e foi diretor clínico do Hospital São Camilo, em Santana, Santana aqui em São Paulo, né, e presidente do Centro de Estudos durante quatro anos. É autor de inúmeros livros, são tantos que eu nem sei se eu consigo falar todos aqui, vou falar alguns, prevenção das principais causas de morbidade e mortalidade, revista brasileira de clínica e terapia, em julho de 89, como evitar a morte e prolongar a vida, Nutrition and Prevation of Illus de Darius, também revista brasileira de medicina, hábitos alimentares e morbidade por doenças crônicas, morb... peraí, eu falei errado, morbimortalidade, é uma palavra só, morbimortalidade. Então, vamos começar de novo. Hábitos alimentares e morbimortalidade por doenças crônicas. Regressão de tumores, olha que coisa incrível, Regression of Tumors Uses in Stendermuses, é um livro que fala sobre, eu vou falar em português, que fala da regressão de tumores de câncer. Olha, realmente uma pessoa incrível, nós vamos falar o que você deve comer, do que você deve se prevenir, do que você deve evitar de comer, e esse doutor Sidney Federman, que eu estou convidando hoje, realmente é uma pessoa ilustre, e eu estou muito feliz de recebê-lo nessa tarde. Boa tarde, doutor Sidney. Boa tarde, Gisele. É com muita alegria que eu o recebo aqui nessa tarde, viu? Agradeço a oportunidade de transmitir informações aos seus ouvintes, que podem salvar as vidas deles. Com certeza, e é muito importante, é um programa que deve ser ouvido, gravado, depois eu vou colocar também na internet a gravação desse programa durante a semana, porque é muito importante. Doutor, o senhor tem pós-graduação em Nutrologia, sendo sua área de atuação a Oncologia Nutricional. No que consiste a Oncologia Nutricional? A Oncologia Nutricional, inicialmente, ela focava a prevenção do câncer. Atualmente, a Oncologia Nutricional foca o tratamento do câncer, a regressão, a cura do câncer, através da alimentação e atividade física. Que maravilha, que maravilha. Qualquer tipo de câncer? A maioria dos tipos de câncer. Os cânceres mais comuns são o de mama e o de próstata, o de pulmão também e o de intestino grosso, os linfomas. A maioria dos tipos de câncer pode ser prevenido através da alimentação. Quais são as suas fontes de informações? Como é que o senhor se informa a respeito? Eu gosto de ler relatórios, porque pesquisas isoladas, publicadas em revistas internacionais, podem ter resultados conflitantes. É verdade. A maioria das pesquisas pode ter um resultado, outras diferente. E os relatórios, não. Os relatórios são analisados por equipes de cientistas, que analisam todas as pesquisas publicadas em uma determinada época, em 5 anos, em 10 anos. E quando a maioria das pesquisas tem as mesmas conclusões, fazem recomendações. Então, o relatório que eu mais uso é do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer, intitulado Dieta, Nutrição e Prevenção do Câncer, uma perspectiva global. Também uso o relatório da Organização Mundial de Saúde, Dieta, Nutrição e Câncer. Eu leio muito uma revista, sou assinante dela, chama-se Nutrição e Câncer. Em inglês, Nutrition Cancer. Essa revista, 90% dos artigos publicados nessa revista, referem-se a quais os componentes dos alimentos que matam as células cancerosas. Que coisa maravilhosa. Como deve ser a alimentação para quem tem câncer? A alimentação para quem tem câncer deve ser uma alimentação anti-câncer. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos catalogou, em experiências, in vitro, em vivo, 440 substâncias consideradas substâncias que destroem, que matam as células cancerosas dos alimentos. Uma refeição tem 25 mil produtos químicos. 440 já são catalogados como aqueles que destroem o câncer. Então, a pessoa que tem câncer associada ao tratamento oncológico deve fazer uma dieta anti-câncer, constituída dos alimentos com componentes químicos que destroem o câncer. E não usar os alimentos com componentes químicos que fazem o câncer progredir. Hoje em dia, devido a uma grande desinformação, a pessoa, por exemplo, que tem um câncer de mama, de próstata, ela faz a cirurgia, faz a radioterapia, faz a quimioterapia e continua a comer a mesma coisa, a mesma alimentação que causou aquele câncer. Aí, depois de um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, o câncer volta e volta pior, disseminado. Então, a pessoa que tem câncer deve fazer uma alimentação anti-câncer. Essa alimentação, ela diminui o risco do retorno da doença? Muito, diminui muito o risco, enormemente. Então, qual seria, no que consiste essa alimentação? Primeiro, os cereais integrais têm componentes químicos que matam o câncer. É o arroz integral, o milho, a aveia, o trigo, a quinoa, que nasce em espiga. Os feijões que nascem em vagem, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão de soja, os legumes, as raízes, as verduras, as frutas inteiras, sementes e nozes. Essa alimentação que destrói o câncer é a alimentação chamada vegana, mas ela não tem vitamina B12. Então, o trigo germinado tem muita vitamina B12, associado à dieta vegana. Agora, o que ela não deve comer? Ela não deve comer os alimentos que estimulam a progressão do câncer. Principalmente o leite, queijo, manteiga e similares. O leite é o alimento para crescer, para o bezerro crescer. A natureza, Deus fez o leite para o bezerro crescer. O bezerro dobra de peso em 40 dias. O ser humano dobra de peso em 160 dias. Um rato dobra de peso em 4 dias. O leite é muito concentrado em IGS-1. É uma abreviatura em inglês. I de insulina, G de grow, crescer. F factor. Insulina grow factor 1. É o hormônio do crescimento que é muito abundante no leite. Então, o leite faz o bezerro crescer, faz o músculo crescer, faz o câncer crescer. Principalmente câncer de próstata. Leite, queijo e manteiga é muito relacionado com o aumento do risco de câncer de próstata e de mama. Tem uma meta-análise, uma análise estatística de várias pesquisas, muito recentes, que compara os níveis de IGF-1, hormônio do crescimento, com o câncer. Então, as pessoas que têm IGF-1 mais elevado no sangue, têm 93% mais risco de câncer de mama, 83% mais risco de câncer de próstata e 58% mais risco de câncer de intestino grosso. Então, a pessoa que tem câncer não deve comer a proteína animal. Porque a proteína animal aumenta o IGF-1 e o câncer precisa do IGF-1 para se multiplicar. Então, eu dou proteínas vegetais. As proteínas vegetais completas, elas são formadas por um cereal integral, que é o arroz, milho, aveia, trigo, combinado com uma leguminosa, que é o feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Então, a associação de um cereal com uma leguminosa tem proteínas completas que diminuem o IGF-1. O leite tem outros fatores. A galactose do leite é muito relacionada com câncer de ovário, aumenta o risco de câncer de ovário. E o excesso de cálcio do leite. O cálcio é necessário, mas o leite tem excesso de cálcio. Mais de uma grama de cálcio por dia, relacionados com 32% mais mortalidade por câncer de próstata. Então, a dieta para o paciente com câncer deve ser uma dieta vegetariana estrita, chamada vegana, com trigo germinado, ervilha germinada, dentilha germinada. Existe uma médica na Universidade de Rio Cruz, Dona Maria Luísa Branco, que tem um site que chama-se Terrapia. Acessando no YouTube, Terrapia, tem os vídeos, tem 6 vídeos de 10 minutos cada um, que ensina a germinar o trigo, germinar a dentilha. É muito simples a germinação. O trigo germinado destruiu 32 tipos de câncer e impediu as metástases. Que maravilha, hein? Uma coisa simples, né? Não é uma coisa que tem que trazer de fora, que vai custar em dólar. Não, é uma coisa simples e uma grande descoberta, né, doutor? É, eu estou estudando esse assunto há mais de 40 anos. Que lindo, que maravilhoso. Eu tenho muitas perguntas aqui do André. Boa tarde, meu querido ouvinte. André, Cecília, Bernardo, Catarina. Tem muita gente aqui perguntando muita coisa. Mas eu vou perguntar aqui para o senhor. Pois não, né? Se pode comer... o senhor falou em derivados do leite. Estão perguntando sobre os iogurtes. Os iogurtes diet e os não dietes. O iogurte? Isso. Para o paciente portador de câncer... Veja bem, eu atendi 785 pacientes aproximadamente, em 35 anos, portadores de câncer. Então, eles têm metástases. Então, eu não posso dar nenhum alimento que estimula o câncer. Se você não tem câncer, você pode tomar iogurte, não diariamente, mas esporadicamente. Agora, quem tem câncer, não deve tomar, porque o iogurte tem o maior índice insulinêmico de todos os alimentos. Aumenta muito a insulina. A insulina alta causa a progressão do câncer. Eu tenho pacientes com tumores sólidos, regredidos totalmente. O meu primeiro paciente, eu tratei há 35 anos. Ele tinha 50 anos. Hoje, ele tem 85 anos. Ai, que beleza. Que maravilha. Então, o iogurte, para quem tem câncer, não deve usar, porque aumenta muito a insulina. A insulina alta causa a progressão do câncer. Muitos ouvintes aqui, a Érica, a Célia, a Pedro, a Nilva. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela audiência. Perguntando, então, como devem tomar o cálcio? Você pode fazer uma alimentação rica em cálcio sem usar leite. Se você usa cereais integrais, eles têm 50% mais cálcio. Usar o arroz integral e não o arroz branco. Usar o pão de 100% com farinha de trigo integral e não com farinha branca. Mas os outros alimentos, os feijões, a semente de gergelim, as folhas verdes. Então, você pode fazer uma alimentação rica em cálcio sem usar leite. Essa pergunta é muito boa, porque o grande problema é o que eu faço com o café da manhã sem leite, não é mesmo? É o que a Mariana perguntou aqui, hein, Mariana? Boa tarde. Como é que ela faz o café da manhã sem leite, sem pão e sem queijo? Então, veja bem, como é o nome dela, Mariana? Mariana. Mariana, vamos dar um pulinho na China. Na China, a incidência proporcional de câncer de próstata, em 2005, era um caso para 100 mil. Um caso para 100 mil. Quando eles mudaram para os Estados Unidos, enquanto eles faziam o mesmo café da manhã da China, era um para 100 mil. Quando os filhos, os netos mudaram o café da manhã, usando leite, queijo e manteiga, passaram a ter 120 casos para 100 mil. No Japão também não usa leite no café da manhã. Meio caso de câncer de mama para 100 mil. Quando o mundo para os Estados Unidos, passa a ter 100 casos por 100 mil. Agora, o que difere na nossa alimentação da do chinês e do japonês? O almoço e o jantar são os mesmos alimentos. Arroz, o feijão, salada, o peixe, o frango. O que muda totalmente é o café da manhã. Nós aqui usamos café com leite, pão com manteiga e queijo. Na China, eles usam arroz, tofu, salada e peixe. No Japão também. Você não precisa usar arroz, tofu, salada e peixe. Você pode usar uma aveia com granola, com um milicito com leite de soja, um pão 100% integral com um patê de tofu orgânico, ou patê de grão de bico, que os árabes chamam de homos. Um ovo cozido, frutas. Você já tem um bom café da manhã nutritivo sem leite. Eu ando com medo de comer. Eu tenho ficado tanto tempo em jejum, porque eu já reparei que tudo que eu como me dá dor de cabeça. Então, eu estou assim com medo de comer, sabe? Então, eu tenho comido muito arroz integral, ovo cozido e muito chá verde. Que chá o senhor recomenda? Todos os chás. Todos? Os chás são feitos com ervas. Erva doce, camomila, hortelã, erva cidreira. Todos têm flavonoides que destroem células com câncer. O chá mais estudado é o chá verde. O chá verde tem uma substância chamada galato de pigalocatequina, que destrói células de câncer de pulmão, de intestino, de mama e de próstata. Agora, eu estou muito sensibilizado com os homens que estão morrendo por câncer de próstata. Eu vi uma entrevista na internet de um professor da USP, que descobriu o câncer, operou, ficou impotente, depois, em seguida, câncer no pulmão. Então, a prevenção do câncer de próstata se faz, em primeiro lugar, usando cereais integrais que têm efeito protetor, como eu já falei, pão, bolo, bolacha, pizza, a massa com farinha de trigo integral, aveia, que protege muitos alimentos de origem vegetal. E, principalmente, tirando o leite, queijo e manteiga, que é o principal fator de risco causador do câncer de próstata, também de mama e de intestino. A manteiga é muito relacionada com o câncer de pulmão. Então, você me perguntou, para o tratamento... O senhor está falando da manteiga mesmo, não está falando daquela margarina, não. O que o senhor acha da margarina? Que eu já ouvi falar tão mal que ela é o último estágio para virar plástico. É, a margarina causa infarto. Comparando quem come manteiga com quem come margarina, quem come margarina teve 83% mais infarto. Essa alimentação, ela previne não só o câncer, ela previne também as doenças cardiovasculares, o infarto, que é o que mais mata. Porque, quando você come queijo, manteiga ou margarina, você está pondo gordura na parede da sua coronária e vai estreitando a coronária até obstruir. Então, cada vez que você come queijo, você põe mais gordura que o glóbulo branco consegue remover. O glóbulo branco do sangue, chamado de gigantócito, está comendo a gordura da parede da artéria para desobstruir a artéria. Então, se come queijo e manteiga, você está pondo mais gordura que o glóbulo branco consegue remover. Eu tenho pacientes que só tirar leite, queijo e manteiga e colocar cereais integrais, desobstruiu sozinha as coronárias. Coronárias com 70% de obstrução foram para 40% e foram para zero. Então, você pode prevenir também as doenças cardiovasculares, além do câncer. Você tinha me perguntado qual a alimentação para quem tem câncer. Agora, vamos falar da alimentação para prevenir o câncer. Isso, quem não tem câncer. As perguntas que eu tenho aqui, o que a pessoa deve comer para evitar? Então, o café da manhã, como nós falamos, pão 100% integral, tem várias marcas, está escrito o rótulo 100% integral. Para passar no pão, o patê de tofu orgânico, se encontra em supermercado, ou o homus, que é o patê de grão de bico, que os árabes dujam muito. Adoro. Aveia, aveia com banana, granola, o ovo cozido. Então, aí você monta um bom café da manhã nutritivo sem leite. Agora, o almoço, para prevenir o câncer. Nem pensar em açocolatado, em pizza, porque a pizza vem com a farinha de trigo, vem o queijo, vem tudo isso, né? Pode comer pizza sem queijo. A massa feita com farinha de trigo integral e aveia, e a cobertura pode pôr várias coberturas, mas sem usar o queijo. Você sabe que nos Estados Unidos, diminuiu 30% o consumo de pizza, e o câncer de próstata diminuiu de 120% em mil para 60%. Olha que beleza. E a Itália, como é que faz nessas alturas? Porque eles comem bastante pizza, né? Pois é, bastante câncer. Bastante câncer, né? Eles têm alimentos que protegem, então é equilíbrio, né? Equilíbrio, é verdade. Mas aqui no Brasil, o câncer de próstata subiu de 50% para 100 mil, para 70% por 100 mil. Que maravilha. Isso é bom. O consumidor de pizza com queijo. Então a pizza pode ser recheada com outros alimentos. Mas vamos falar no almoço para prevenir. Vamos. Usamos o macarrão integral, o arroz integral, o milho, o feijão, uma farta salada de legumes e verduras e a carne. Usar a carne branca, que é peixe ou frango, de preferência. Porque o frango não aumenta o risco de câncer e não diminui. O peixe diminui o risco de câncer de intestino grosso. Agora a carne vermelha, ela aumenta o risco de câncer de intestino grosso. Sim. Então quando for comer carne vermelha, usar técnicas brandas de cozimento. A carne mal passada, a carne cozida, porque a fritura, o grelhado e o churrasco, faz com que a gordura vibere, devido a alta temperatura, substância que causa um câncer. São as aminas aromáticas, heterocíclicas, e os hidrocarbonatos aromáticos, os policíclicos. Então quando comer carne vermelha, procurar mal passada ou cozida, e usar bastante alimentos vegetais em acompanhamento. Porque o serênio, o serênio que tem nos alimentos do risco vegetal, ele diminui o efeito cancerígeno da carne. Então carne menos vezes, e mais vezes frango ou peixe, mas o alimento animal deve consistir, segundo o Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, um terço da alimentação, dois terços alimentos vegetais. Então diminui a quantidade de alimento animal, como frango, peixe, o ovo. O ovo deve ser feito frito na água ou não no óleo, porque a fritura do óleo libera substâncias que causam o câncer. Então cozido, quente, puxê ou frito na água. Qual o óleo que deve ser usado? É a pergunta da Rafaela. O óleo? Olha, as mulheres que usam óleo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, azeite astrazídeo, as que mais usam óleo, comparando as que menos usam óleo, tiveram 74% mais câncer de mama. Tem uma pesquisa que uma mulher com câncer de endométrio, diseminado no abdômen, fez essa alimentação contra o câncer. Em um ano, o tumor desapareceu, começou a usar óleo, o marcador tumoral subiu novamente, tirou o óleo, caiu novamente. Então a gordura é necessária, mas a gordura já está nos alimentos. Tem gordura no alimento, uma azeitona, tem gordura, tem fibra, tem proteína, tem minerais, tem vitaminas, está tudo em equilíbrio. Existe uma modulação, uma regulagem na absorção de gordura. Mas extraindo a gordura do alimento, e pôr na latinha usando, você está estimulando o câncer. O paciente portador de câncer não deve usar óleo, deve cozinhar sem óleo. As pessoas, para prevenir o câncer, poderiam usar o óleo de coco. É a pergunta da Joélia. Ela pergunta, o senhor acha do óleo de coco ou da banha de porco? Olha, isso é algo que está sendo muito falado, mas na verdade, você não tem necessidade da banha do porco, nem do óleo do coco. Pode comer o coco como ele é. Rava o coco e come. Aí ele tem a gordura, proteína, vitamina, fibra. E a banha de porco, deixa para o porquinho, coitadinho. É verdade. É porque as pessoas estão substituindo bastante o óleo de cozinha, girassol e soja e todos esses óleos, pela banha de porco, porque dizem que é melhor, né? Mas o senhor também não recomenda. Eu não recomendo. Você pode cozinhar sem óleo, você pode botar água com temperos. Os temperos são concentrados em substâncias químicas que destroem o câncer. Águia, cebola, salsinha, cebolinha, coentro, cúrcuma. Então, você pode cozinhar muito bem sem óleo. Se for usar óleo, dá bem pouquinho de óleo de coco. É verdade. A dieta anti-câncer preventiva é nutricionalmente completa? Completíssima. O mais importante, como eu já falei, é substituir o arroz pela integral e a farinha de trigo no pão, no bolo, na bolacha, pela farinha integral. Consumir feijão, legumes, verduras, frutas, sementes, nozes, sementes de geririm, sementes de linhaça, moídos, moídos para preservar o homem e a três. Se usar o ovo... O Antônio de Souza e o Franklin Nascimento perguntam se nos seus livros tem cardápios. No meu livro tem cardápios? Cardápios. É, tem o modelo do café da manhã, do almoço e do jantar para a prevenção do câncer e o modelo do café da manhã, almoço e jantar para a reversão do câncer. Certo. Eu tenho muitas perguntas aqui de mães perguntando, como devem alimentar os seus filhos? Já que o pessoal, a criançada, eu vou falar o nome aqui, não tem importância, o que as crianças gostam de Danone, chocolates e doces? Os doces devem ser feitos com farinha de trigo integral. O bolo, a bolacha, né? O Danone é um derivado do leite ou iogurte que aumenta o risco de câncer. Então, se você... Tem uma pesquisa muito interessante com 90 mil mulheres publicadas na revista Nutrition Cancer. As adolescentes que diminuíram o consumo de leite, que é de manteiga e iogurte, comeram bastante cereais integrais, feijão, legumes, verduras, frutas, tiveram na fase adulta 20% menos câncer de mama. Então, é preciso educar as crianças para ter uma alimentação saudável. É uma alimentação que previne doenças, não é uma alimentação que cause doenças. A proteína do leite não é digerida ou é mal digerida pelo ser humano. Então, tem pessoas que fazem anticorpo contra a proteína do leite, contra a caseína. O anticorpo contra a proteína do leite pode confundir a proteína do leite com o pâncreas, vai destruindo as células que produzem insulina quando destrói 75% das células e a diabetes. O anticorpo contra a proteína do leite confunde a proteína do leite com a tireoide, ataca a tireoide que vai fazer hipotireoidismo, doença autoimune, hipotireoidismo. Pode causar artrite. O anticorpo contra a proteína do leite confunde a proteína do leite com as articulações, causa artrite. Então, o leite é um alimento dedicado ao bezerro e não a noce. É um alimento muito nutritivo, então é difícil substituir fazer uma alimentação sem leite, que é de manteiga, mas vale a pena porque você está prevenindo doenças muito graves, a sua vida. E o tempo de aparecer doenças é longo. O câncer, que você usa, uma alimentação que causa câncer, com queijo, manteiga, então você vai promover esse câncer depois de 20, 30 ou 40 anos que vai aparecer. Principalmente câncer de próstata e de mama. Então, convém fazer a mesma alimentação saudável para você adulto, para você mamãe, papai, deve ser introduzido também para os seus filhos. Não vai ser rígido. Você pode, de vez em quando, sair. Mas no dia a dia, é importante você evitar. Por exemplo, queijo e manteiga é usado no dia a dia, todo dia, todo dia, todo dia. aí tem efeito promotor do câncer. Eu atendi, a última paciente que eu atendi, ela tem cistos no pâncreas. Então, pode se transformar em câncer. Então, o médico do Einstein falou, olha, a senhora não tem nada a fazer, é só esperar. Eu tive um paciente com cistos no pâncreas que não quis esperar, deu um tiro na cabeça. Isso é o que o médico falou para ela. Ela falou que queijo era o alimento básico da vida dela. Então, o queijo tem caseína. A caseína em excesso causa progressão do câncer. Reproduziram câncer de figas em cobaias, deram um diético mais de 10% de caseína, o câncer não parou de crescer. Diético menos de 10% de caseína, o câncer regrediu. A caseína do queijo, que é concentrada no queijo, é considerada indutora da carcinogênese. Que incrível. O Eudorico e o Célio, o Célio, é. O Eudorico e o Célio perguntam se o queijo branco pode. O senhor falou em tofu, né? É. Você me faz lembrar, Eudorico, você faz lembrar meu pai. Ah, é? Meu pai era cardiologista. Ele falava que devia comer queijo branco porque tinha menos gordura. Ele comia queijo branco com uma fatia grossa de manhã, com pão, uma fatia grossa de noite. Ele teve um câncer de próstata. Quando descobriu, já tinha metástase na coluna, no crânio. O urologista falou pra mim, olha, ele vai viver um ano, não incomoda ele. Isso é estatística. Mas ele fez uma alimentação anti-câncer naquela época. Fizia os cinco anos normal, viajando, passeando, trabalhando. Aí ele abandonou a alimentação anti-câncer. Abandonou o câncer, voltou e ele ia falecer. O queijo branco tem 30% de gordura. O queijo amarelo tem 70%. O tofu tem 4% a 8% de gordura. O tofu tem isoflavonas. Isoflavonas chamadas geninstein, da design, que destroem células de câncer de mama e de próstata. O queijo branco, ele tem menos gordura, mas ele tem o IGF-1, Insulin Grow Fast, o fator de crescimento, que estimula o crescimento e a progressão do câncer, principalmente de mama, de próstata e de intestino grosso. Então, eu não aconselho o queijo branco, a não ser um uso bem esporádico. A Luana pergunta o que o senhor pensa da comida japonesa. A comida japonesa tem muitas qualidades. Você sabe que os japoneses são muito longevos. É o país que mais tem gente com 100 anos de idade, não é mesmo? É verdade. Então, eles fazem uma alimentação sem leite, queijo e manteiga no café da manhã. Café da manhã no Japão é arroz, arroz, tofu, salada, um pouquinho de peixe quando tem e sopa de legumes com missô e tal. Então, o que diferencia a nossa alimentação da deles é que eles usam menos gorduras no café da manhã e não usam leite. O almoço, o jantar é mais ou menos parecido com o nosso. Agora, eles têm um defeito muito grande. Eles usam alimentos, irritam o estômago, usam muita conserva, conservam vinagre, conservam sal e se irrita o estômago, causa gastrite e causa câncer de estômago. Uma ocasião foi feito um estudo com um grupo de japoneses que fizeram uma endoscopia digestiva e viram que tinha gastrite, gastrite atrófica que iria se transformar em câncer. Aí falaram para eles não usar alimentos em conserva, usar alimentos frescos, cozidos ou crus. Um mês depois, fizeram novamente a endoscopia, não tinha mais a gastrite. Outra coisa é o peixe cru, né? Houve uma pesquisa com trabalhadores de matadores de frango. Eles tortiam o pescoço do frango para matar o frango e se contaminavam com sangue. tiveram 600% mais câncer no cérebro. Isolaram três vírus do frango que causam câncer no cérebro do frango e macacos. Quando os trabalhadores usavam luva, eles não tinham maior risco de câncer. E pessoas que comem peixe cru todo dia, peixe cru todo dia, tiveram 800% mais risco de câncer no cérebro, provavelmente por causa de vírus. Os japoneses, quando comem peixe cru, ele põe no shoyu e no wasabi, que deve ser para matar o vírus. Mas eu não aconselho para efeito de prevenção do câncer, eu não aconselho carne crua. Carne crua não, né? Para matar os vírus que são cancerígenos. Nossa, para quem gosta de carpaccio, então está perdido, né? Eu não como carpaccio todo dia, né? Não, isso é verdade. Não tem problema. O problema é o estímulo diário. Doutor? O problema é o estímulo diário, Judith. É, todos os dias, é verdade. O senhor falou que a dieta anti-câncer preventiva, ela, esse tipo de alimentação, ela previne também outras doenças. O senhor falou muito rapidamente dessas outras doenças. E aí o Lália está perguntando o que que não se deve comer para articulações que ela tem muito problemas com os joelhos. e também fibromialgia, muitas dores no corpo. O que que não pode comer? O meu nome dela? Eu, Lália. Eu, Lália. Uma ocasião eu fui dar uma palestra e havia uma senhora com fibromialgia. Depois de um mês eu ia dar outra palestra no mesmo lugar. Eu só tirei leite, queijo de manteiga e etc. derivados do leite da alimentação dela e pus cereais integrais. Um mês depois ela voltou na palestra e não tinha mais dor nenhuma. Eu tenho vários pacientes no consultório com fibromialgia que a gente tira o leite e seus derivados e ameniza os sintomas ou desaparece os sintomas. Porque a proteína do leite, a caseína, a leucina é feita por bezerro. Ela é mal digerida ou não é digerida. Ela funciona como um antígeno que origina o anticorpo para destruir ela. O anticorpo para destruir a proteína do leite confunde a proteína do leite e pode confundir com as articulações e ataca as articulações nos músculos e pode originar essas doenças. Agora, as outras doenças que podem ser prevenidas, o doutor Denis Burke do Medical Resist do Instituto do Ministério da Saúde da Inglaterra, Denis Burke, ele enumerou 23 doenças que podem ser prevenidas. Então, o câncer é uma delas, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o AVC, o infarto, a diabetes, a reto-cure e a tucerativa, a doença de Crohn. Eu atendi um paciente com doença de Crohn que o pai dele morreu de doença de Crohn. Doença de Crohn O que é a doença de Crohn, doutor? É o seguinte, a proteína do leite está no intestino. O indivíduo faz anticorpo contra a proteína do leite, mas confunde a proteína do leite com a mucosa do intestino, faz úlceras, feridas no intestino, feridas que causam inflamação, causam diarreia, esse paciente tinha diarreia toda hora, uma parte forte. E o pai dele tinha morrido de doença de Crohn que perfurou o intestino. Eu falei, há 10 anos que ele sofria, tinha tomado imunossupressor, corticóide, etc. Eu só tirei o leite, botei cereais integrais, tirei a carne vermelha também, desapareceram os sintomas. Ele é dono de uma loja de xerox, eu tiro o xerox de graça agora. Mas então, doença de Crohn, reta colite ulcerativa, cálculos de vesícula. Cálculos de vesícula era uma raridade no começo do século XX. Quando tiraram, refinaram os cereais e usaram o... Porque você sabe, Giudete, que o leite, o queijo, não era usado pelos adultos até o final do século XIX. Depois da mecanização das fazendas, do separador de creme, o leite e o queijo se tornou um alimento muito usado. Aí surgiu o infarto. O infarto, o primeiro infarto foi descrito em 1912. Até o fim do século passado, do século retrasado, do século XIX, não existia infarto. Então, você pode prevenir as hemorroidas porque o intestino passa a funcionar bem. Que os cereais integrais têm muita fibra. A fibra chupa líquido dentro do intestino, forma massa. As férias são pastosas e a fibra dos cereais integrais estimula o peristaltismo intestinal. Então, as evacuações são pastosas, macias, volumosas, sem esforço. Tudo se previne hemorroidas, se previne varizes dos membros inferiores porque você, tendo o intestino preso, comprime as veias, quebrando o sangue das pernas. Aí forma os varizes. Você tendo o intestino vazio, com boas evacuações, as custas dos cereais integrais, a alimentação prevalentemente vegetaliana. Você não comprime as veias que trazem o sangue das pernas e aí você não vai ter varizes. Embolia pulmonar também se previne. Os cálculos de vigícola são de colesterol. A mulher, ela produz muito hormônio feminino a ponto de lesar a mama, causar câncer de mama, o excesso de estrógeno, o hormônio feminino causa câncer de mama. Mas por que que ela vai produzir excesso de estrógeno? Se é um hormônio feito para ela ficar bonita, se ela come queijo e manteiga, sobe o colesterol. Para baixar o colesterol, para não ter infarto, ela produz estrógeno. O estrógeno consome colesterol, ele vem do colesterol. Aí ela não vai ter infarto até a menopausa. Depois da menopausa, ela já não produz tanto estrógeno, vai ter infarto igual ao homem. Então, na verdade, são 20, 23 doenças que podem ser prevenidas através de uma alimentação sem leite, mas nutritiva, usando também cereais integrais. Certo. E para a criança também. Muita gente preocupada com as crianças aqui. Principalmente para a criança. Porque a criança é interessante. A criança, você vai no pronto-socorro de pediatria, você vê muita criança com febre. Muita criança com dor de garganta. Dor de garganta. Agora, o que causa dor de garganta? O que causa inflamação da garganta, infecção de garganta? São os líquidos ácidos. A criança deve comer a fruta inteira, não o suco de fruta. O suco de laranja, suco de limão, suco de... enfim, laranja, maracujá, o mais usado é de laranja, né? Ele é muito ácido e você joga ácido na garganta da criança quando ela engorda o suco. E o ácido na garganta da criança causa microerosões feridinhas que ninguém está vendo. Aí o vírus, a bactéria que mora na garganta penetra por essas microerosões, por essas feridas e vai originar uma amidalite, uma sinusite, uma bronquite, uma meningite, uma miocardite, então a garganta é porta de entrada para as infecções. Agora, quando se dá uma fruta para a criança, ela não vai comer fruta azeda, vai ser fruta doce, então já não é ácida. Muitas vezes, os médicos não conseguem detectar as alergias das crianças, né? As crianças continuam tossindo, continuam com o nariz pingando, aí tira todos os bichos de pelúcia do quarto, tira a cortina, tira o tapete e a criança continua com a alergia. Então, tá aí uma das razões, não é verdade? É, então, quando ela come a fruta, ela produz saliva que é antiácida, então não vai engolir um líquido ácido. O suco de fruta é tão ácido que causa erosão no dente, o esmalte do dente é o tecido mais resistente do corpo humano e o suco de fruta causa erosão no dente, e o dente cai. O suco de fruta é mais ácido do que o próprio refrigerante, que também é ácido. Então, para a criança não ter dor de garganta, infecção de garganta, que é a porta de entrada até para uma meningite, ela não deve usar sucos e refrigerantes, deve tomar água ou chá e comer as frutas como Deus as fez, frutas inteiras. A Marina, o Pedro, o Eduardo, o Carlos, boa tarde pessoal, perguntando sobre o sorvete. o sorvete. O sorvete é para hidratar no verão, né? Mas ele não deve ser usado com muita frequência, porque ele sempre tem derivados do leite. Bom, enfim, o sorvete é um picolazinho de fruta, né doutor? É um picolazinho do que o suco de fruta, porque ele tem o ácido e tem o antiácido, né? Nossa! Usar os prazeres da vida com moderação. O sorvete é muito usado no verão, na praia, mas deve preferir sempre a fruta em vez do sorvete. Agora, eu tenho uma galera aqui, muito grande mesmo, perguntando sobre a cerveja. A cerveja é uma bebida alcoólica. O álcool é o etanol. O etanol se transforma em acetaldeído que causa câncer. O homem transforma o etanol em acetaldeído para resistir mais ao álcool, para não ficar tonto. A mulher não consegue passar o álcool para acetaldeído com tanta facilidade quanto o homem, então ela fica tonta mais rápido. Mas o álcool é considerado cancerígeno. mesmo uma cerveja por dia já aumenta o risco de câncer de mama. Tome uma taça de vinho por dia e tenha 10% mais risco de câncer de mama. A cerveja tem 5% de álcool, o chup tem 7%, o vinho tem 15%, o whisky tem 40%. Mas aquela coisa de tomar um cálice de vinho por dia que é muito bom, não é verdade? Não que eu tome, viu doutor? Um estudo estatístico feito pelo Fundo Mundial de Pesquisa sobre o câncer revelou que aumenta 10% o risco de câncer de mama ou um copo de vinho por dia. Eles falam do vinho por causa do resveratrol. O resveratrol é uma substância que destrói câncer, mas o resveratrol tem na uva e tem no amendoim, então você pode usar, comer a uva em vez do vinho, né? O vinho é bebido alcoólico. Ele foi dito que ele diminuiu o risco de infarto, mas isso aí é muito polêmico, porque as pessoas que tomam vinho também têm uma alimentação mais saudável, né? Comem mais cereais integrais, legumes, verduras, frutas, sementes, nozes, então a proteção pode ser por esse motivo contra o infarto. Eu selecionei uma pergunta muito interessante aqui do nosso ouvinte querido Glauco Oliveira. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, esse ouvinte lindo que eu tenho. Boa tarde, doutor Sidney. Meu pai faleceu por conta de um carcinoma bronquíolo alveolar e ele nunca fumou. Então, por que essa doença pode atingir os não fumantes? Pelos motivos que eu te falei. Tem um estudo estatístico, no meu livro eu pus o resumo do relatório do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. Eles estudaram todas as pesquisas publicadas nos últimos cinco anos. Foi meio milhão de pesquisas. Selecionaram sete mil que tinham muita credibilidade e a manteiga foi fortemente relacionada com o câncer de pulmão. Então, o mesmo leite que é de manteiga que aumenta o risco de câncer de próstata, de mama e de intestino grosso, também aumenta o risco do câncer de pulmão. Que loucura! O senhor devia montar podia ser até uns mini mercados, tipo shopping, shopping natural, sabe? Para a gente entrar e comprar tudo certinho, né? Saber que comprasse ali e estava comprando por bem, montar uma rede aí, fica a ideia, viu? Não é? Para a gente comprar só coisa que faz bem. e o Fábio diz aqui, qual açúcar o senhor recomenda? Estévia ou Aspartame como adoçante? Mel. O mel destrói o câncer e o própolis também. Cumpre mel com o própolis. O própolis é muito rico em flavonoides que destrói células cancerosas. Então, se você toma um chá, você não precisa adoçar. Você pode adoçar se for muito amargo, se for o café, o café tem que adoçar. O café ele tem colantrene. Colantrene é co-carcinogênico. Ele catalisa a reação de nitritos que são conservantes de carnes com aminas produzidas no cozimento formando nitrosaminas por tempos cancerígenos. Mas o café é duvidoso porque ele diminuiu o risco de câncer de fígado mas aumentou o risco de câncer de rim e de bexiga urinária. Então, não precisa deixar o café, mas é bom você ir trocando o café pelo chá porque o chá com certeza com convicção e evidências convincentes científicas que diminuiu o risco de câncer. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Flávio a respeito do chá. O senhor diz que é bom tomar chá, mas eu tenho comprado um chá que é em pó. Eu ouvi dizer que esse tipo de chá faz mal aos rins. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? sem dúvida meu amigo você deve usar o chá de ervas chá verde com aqueles sachezinhos com folhinhas verdes né chá natural não em pó. É verdade tudo que é em pó faz muito mal para os rins né o rin não filtra aquele pozinho que vem com miojo o rin não filtra os sucos que a gente compra de envelope o rin não filtra enfim nenhum desses e o suco em caixinha doutor? Então evitar alimentos industrializados procurar alimentos naturais como Deus os fez nada que vem embalado né o suco de caixinha é muito alto ele perdeu toda a vitamina C quando faz o suco você perde a vitamina C ela é muito frágil ela é destruída a vitamina C ela está na fruta que Deus fez você come ela inteira você sabe Judete que é tão interessante Judete tem um cientista nos Estados Unidos John Groupman que ele estuda as afratoxinas afratoxinas é produzido por um fungo chamado aspergídeos que causa câncer no fígado e a afratoxina contamina os alimentos então tem muitos alimentos contaminados por afratoxina é o bolor é o alimento embolorado é o alimento que escovério né então na África o milho embolorado ele serve o milho cozinha o milho mas não destrói afratoxina tem muito câncer de fígado na África então esse John Groupman ele estuda as afratoxinas ele descobriu que o o brócoli o brócoli tem uma substância chamada sulforafane que aumenta a eliminação urinária da afratoxina e a poluição atmosférica também é eliminada pelo sulforafane do brócoli então com uma alimentação rica em vegetais legumes e verduras você tem sulforafane que elimina os poluentes atmosféricos pela urina e elimina a afratoxina também pela urina interessante como você se protege a alimentação prevalecida eu tenho recebido aqui no programa o sábado só grandes médicos e alguns sábados atrás o doutor Ailton Ferreira ele me deixou muito assustada ele falou para não tomar água mineral envasada para não tomar nenhum tipo de água que vem em galão que vem em garrafinha nada disso porque tem muito sódio e eu fiquei muito assustada com isso ele falou para tomar a água do velho filtro de barro e tomar água com aquela que vem com aquele filtro de carvão a água ele falou que a melhor água que tem é a água aí da Sabesse mas acontece que agora eu moro em Fortaleza não sei como é que é a água daqui mas eu fiquei muito assustada porque aqui em Fortaleza eu só compro água de garrafão achando que eu estou comprando uma água mineral da melhor qualidade e o que o senhor acha sobre isso? Ele tem razão a melhor água é a água filtrada é a água filtrada e a água fervida se eu pegar da torneira e ferver convém? Convém é boa também? Você pode filtrar o filtro é melhor não é o ideal mas é melhor que as águas que tem plásticos Qual é o ideal? Nos plásticos existem substâncias cancerígenas é acrílico e colantreme são substâncias cancerígenas nos plásticos que você está ingerindo diariamente quanto mais natural os alimentos melhor orgânicos integrais mas a grande mensagem que eu que eu quero passar aqui é que leite queijo manteiga aumenta muito o risco de câncer de próstata de mama e também de entretino grosso então podendo fazer uma alimentação nutritiva sem esses alimentos vamos evitar muitas mortes muito sofrimento do ser humano eu atendo muito câncer de mama no consultório que é o câncer mais comum e todas as mulheres me falam que adoram leite queijo manteiga e usam diariamente é verdade é bem difícil toda vez que eu escuto isso eu já tirei mas eu acho o queijo é muito difícil tirar pra mim o queijo e o iogurte pra mim é o pior porque eu por exemplo quando eu estou com fome eu vou na geladeira e pego o iogurte isso é automático entendeu é o meu alimento então ficar sem ele tem que substituir por uma fruta né o ideal a fruta a fruta é muito bom mas ela não tem a proteína né compra pão 100% integral compra pateio de tofu orgânico e passa no pão pateio de tofu pateio de tofu eu estou anotando tudo aqui eu estou fazendo uma consulta particular aqui eu estou anotando tudo pateio de tofu integral chá verde de ervas adoçar com mel e própolis nunca comer queijo leite manteiga tirar isso da dieta pessoal é difícil hein o arroz tem que ser integral né que o arroz integral é maravilhoso e não cozinhar com óleo né eu vou assumir tudo isso aqui querido doutor vamos falar aqui o nome vamos dar o nome do livro da sua autoria que contém todas as informações porque são muito importantes então o livro contém alimentação para prevenção do câncer e alimentação para portadores de câncer aumentar as possibilidades de remissão e de cura ele chama-se super alimentos e está disponível no consultório através do telefone 29505044 é desde D11 que é São Paulo 29505044 o livro chama-se super alimentos é um livro fininho resumido bem objetivo bem prático e contém o resumo do relatório do fundo mundial de pesquisa sobre o câncer que maravilha então eu vou ligar para o 2 olha gente 011 São Paulo 29505044 o livro se chama super alimento é o livro do doutor Sidney Friedman que está conosco aqui nesta tarde Federman desculpa doutor Sidney Federman e essa maravilha de estudioso esse homem tão importante para a vida esse homem tão importante para os seres humanos a mim resta agradecer e convidá-lo a estar mais vezes aqui conosco tá bom? porque esse assunto tem que repetir bastante estou à sua disposição deixa eu matar uma curiosidade você recebeu o livro que eu mandei pelo correio? não ah, correio é, não recebi não aliás, quero até agradecer a sua iniciativa e eu estou pensando em ligar aqui mas aí se o senhor for me mandar não vai chegar de novo aí tem que ver como é que faz né porque é muito importante pessoal estou me pedindo aqui eu vou repetir de novo é 011 São Paulo 295050 duas vezes né 505044 então 011 São Paulo 29505044 é o telefone para você adquirir o livro Super Alimento é do doutor Sidney Federman esse grande médico que nós tivemos a honra de entrevistar nessa tarde e o senhor quer fazer alguma consideração final? quero agradecer ao Showtime pela oportunidade de disseminar informações que tem o potencial de salvar muitas vidas eu quero desejar a todos vocês felicidades paz saúde e quero que o nosso Brasil progrida sem corrupção e com muita saúde e muito trabalho amém 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 concordo acendo embaixo que maravilha é isso mesmo a gente também agradece demais o senhor doutor Sidney Federman que trouxe para nós tanta esperança tanta alegria né saber que um câncer pode ser curado e nós podemos evitá-lo também e tantas outras doenças muito obrigada doutor Sidney parabéns pelo seu trabalho que Deus o abençoe grandemente muito obrigada até uma próxima oportunidade muito obrigado queridos queridos agradeço agradeço a audiência que foi muito grande nessa tarde estejam com a gente sempre aos sábados ao meio dia num oferecimento de ao céu para a saúde que está sempre com você e eu também Zildete Montiel me despeço e nós desejamos para vocês um grande fim de semana e uma excelente semana até sábado pessoal tchau tchau você ouviu na Showtime ao céu pro saúde ao céu ao céu pro saúde